Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Oi pessoal, eu sou o Dr. Estério Léo Peçanha, é o apresentador do programa Mania de Médicos. No programa de hoje, nós vamos falar e responder algumas perguntas para vocês. Uma delas é, dor de cabeça, é ou não é um tumor? Atestado médico, nós podemos pedir de 10 dias, de 120 dias? E o médico brasileiro pede mais exames que o habitual? No programa de hoje, todas essas perguntas vão ser respondidas. Eu espero você daqui a pouco, está sensacional, hein pessoal? Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Como vocês sabem, esse programa tem três blocos. O Enfoco, que é destinado àquele assunto especial, o Fique por Dentro e o Deu na Imprensa. Continuando hoje a parte do Enfoco, nós vamos falar doença funcional vezes doença anatômica. Nós tínhamos dito que cefaléia é um grande problema de saúde pública, que atinge trabalhadores, que atinge pessoas escolares, dá um prejuízo danado. E de cada dez consultas, oito mais ou menos é de dor de cabeça. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, essa doença, ela é funcional ou ela é anatômica? Eu explico direitinho para vocês do que se trata isso, para ficar bem esclarecido. A doença funcional é aquela que tem alguma alteração na função cerebral. Como é que funciona isso? Desde o século XIX, ficou bem patente para quem é quem estudava, os pesquisadores, de que o nosso cérebro é mediado pelo sistema elétrico e pelo sistema químico. Ou seja, nós temos um tipo de um combustível chamado neurotransmissor. Esse neurotransmissor, desde o século XIX é estudado, é a acetilcolina, logo depois veio a adrenalina, a noradrenalina e aquela que é considerada o neurotransmissor da felicidade, o neurotransmissor que nos deixam tranquilos, que nos deixam harmonicamente felizes. Qual neurotransmissor é esse? A serotonina. A serotonina é aquele que é mais bem estudado hoje. Para um ser humano viver adequadamente, harmonicamente, ele precisa ter o sistema elétrico funcionando, que é quando o cérebro dá uma ordem, por exemplo, pega uma caneta, isso é o sistema elétrico. E isso vai acontecer também através de um neurotransmissor, que são aqueles que nós estamos falando. Só que quando há um desajuste nesses sistemas, nesse neurotransmissor, vai acontecer a doença funcional. Então, o indivíduo vai ter uma dor no segmento cefálico, que é o nosso mote, o nosso objetivo aqui discutir. As cefaleias funcionais. Quais são essas cefaleias de origem funcional? É a cefaleia tensional, a enxaqueca, a cefaleia em salvas, a cefaleia cervicogênica. Aí você me pergunta assim, mas o que eu tenho, qual a importância disso para o paciente que vai até seu consultório? Porque o médico sabendo dessas alterações, desse tipo, doença funcional e doença anatômica... Mas peraí, doutor, o que é a doença anatômica? Ah, muito bom, muito boa pergunta. A senhora que está em casa, perguntando até agora, eu queria entender um pouco mais, doutor. Só que pode haver, então eu vou te explicar. Pode acontecer o seguinte, você ter uma doença anatômica, o seguinte, aparecer um tumor cerebral, por exemplo, que é a grande preocupação do paciente que ele vai no consultório. Você lembra que no programa passado, eu comentei isso com você, a pessoa já chega, o chamado borboleta de consultório, ele diz, doutor, eu já tive no fulano de tal, já tive, agora eu quero um Raul-X, Raul-X ele não pede mais porque é o cefaleatra. Tomando conhecimento a respeito disso, ele não vai pedir tomografia, ele não vai pedir exame radiográfico, porque ele vai fazer uma anamnese mais completa. Só que acontece o seguinte, o paciente, ele fica preocupado, ele já está judiado pelos outros colegas, de tanto ele tomar remédio, dele não saber o que está acontecendo no cérebro dele, ele fala, doutor, eu estou preocupado, essa dor de cabeça não melhora. Geralmente, aí que está o foco da coisa, o médico tem que saber diferenciar entre doença funcional e doença anatômica. E como é que é feito isso? Pela história, pela anamnese, que é a história, que é o que acontece com o paciente. Agora, isso leva tempo, isso tem que ter conhecimento de base, o médico tem que estar tranquilo, não importa que a consulta seja do SUS, não importa que a consulta seja de convênio particular. O médico, ele tem que se preocupar em ouvir o paciente, aliás, o que falta hoje em dia é você ouvir o seu paciente. Mas o que acontece é que o médico tem que correr, o paciente também é preocupado. Na primeira coisa que ele pergunta, o que ele quer, o que é? Pessoal, o que é, minha senhora? Vai fazer uma ressonância magnética do crânio? Vai ou não, doutor? Eu respondo isso para você, daqui a pouco, nós vamos continuar esse assunto. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jundimagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811. E WhatsApp, 99760-9139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Estamos de volta no programa Mania de Médico e no bloco Em Foco. Você sabe de todas as informações. Já sabe sobre doença funcional, porque eu expliquei para você que é uma alteração na função cerebral. Há uma disfunção, na verdade, porque para vivermos harmonicamente, nós temos que estar com o sistema elétrico e com o sistema funcional de neurotransmissores vivendo harmonicamente. Quando há uma alteração nesse sentido, aí sim há aquela disfunção e vai dar a dor cefálica. Em alguma parte do crânio, você vai reclamar de dor. Tá. Mas você aí vai perguntar, e como é que eu vou saber disso? Isso é um problema médico. Concordo. E a primeira coisa que você quer é a bendita da ressonância magnética do crânio. Só que você está de frente para um especialista em dor de cabeça, o cefaliatra. Lembra que eu expliquei, você que está acompanhando o meu programa, que cefaliatra é aquele especialista em dor de cabeça. Os puristas, aqueles caras, professor, doutor, aqueles especialistas mais antigos, eles não gostam que a gente diga isso. Só que aí temos um problema. Eu me sinto muito à vontade, porque pode aparecer aberração para alguns, mas eu atendo uma base de 70, 80 pacientes por dia. É muita gente, alguns criticam, você não consegue fazer anamnese, estéril, você não consegue fazer história do paciente. E eu costumo explicar o seguinte, meu amigo, não adianta você me criticar. Eu atendo 40 de manhã, 40 à tarde. E o que acontece? A gente faz toda a historinha, mínima possível, mas dentro do exame cefaliático. A gente explica para o paciente, olha, você tem que entender que temos que fazer algumas perguntas. Claro, o paciente não quer saber disso. Então, eu sempre digo o seguinte, eu peço os exames. Vai ser tema de um outro bloco que eu vou discutir aqui, gente. Mas eu peço os exames quando eu acho que tem alguma alteração. Naturalmente, que precisa ter um feeling, precisa ter quilometragem em termos de medicina. Mas são tantos, se você atender 60 por dia de cefaleia, você já tem, já liga aquele desconfiômetro dentro da gente, dentro do médico, do especialista, em que você sabe que ali tem algo errado. E como é que eu sei que isso está errado? É simples. Pela história, o paciente diz para mim o seguinte, doutor, essa dor de cabeça é mais de 10 anos que eu tenho e ninguém cura. Agora, é diferente do paciente que diz para mim o seguinte, doutor, olha, essa dor de cabeça começou há 5 dias e não melhora. Eu já tomei de tudo, doutor. É uma coisa horrorosa. Meu amigo, aí é diferente, né? Vamos falar sério. Aí já dá um desconfiômetro. Ou o paciente diz para a gente, olha, eu durmo e a dor me acorda de noite. Ela me incomoda. Então, peraí, como é que é a história? Doutor, eu tenho dor de cabeça há muito tempo, mas essa dor, ela simplesmente está me acordando. Ela não fazia isso. Doutor, essa dor, doutor, ela mudou de padrão. Ela era aperto, agora parece uma facada dentro da minha cabeça. Está entendendo? Então, o que o senhor tem a dizer isso? Eu examino direitinho o paciente, converso com ele, falei, vamos ver, vamos dar essa medicação. Mas, naturalmente, a gente não vai errar. Nós vamos pedir o exame complementar. E esse exame complementar, geralmente, eu peço uma anjo-resonância. Por que não a tomografia? Porque a tomografia, ela vai dar uma parte importante de informação. Ela vai me dizer se tem sangramento, se tem fratura, mas ela não vai me dizer se tem um aneurisma. Só se ele estiver roto, só se ele estiver rompido. E aí eu vou ficar preocupado. Então, o que eu faço? Eu simplesmente oriento o paciente, olha, é um pouquinho mais caro, mas a gente vai fazer uma angiografia. E o paciente, assim, então tá bom. Tome essa medicação e volta pra cá. Mas é preciso deixar claro pra você, que está ouvindo aí, que está vendo o nosso programa, que é muito importante o histórico, você dar todas as informações. E é claro, a maior parte dos pacientes não gosta de fazer isso. O que é que eles querem que faça? Eles querem simplesmente o exame complementar. Muitos até ficam agressivos, dizem assim, olha, a consulta não valeu nada, eu queria que o senhor, o senhor falou muito, e não pediu o exame complementar. E eu digo pra ele, meu amigo, o exame complementar não vai mudar, não vai trocar a experiência de um médico. Pessoal, eu conto com você daqui a pouco, com o próximo bloco em foco. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Jum de imagem. Cuidando sempre da sua saúde. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem. Cuidando sempre da sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no segundo bloco. Fique por dentro. Eu gosto muito desse bloco. Por quê? Porque esse bloco é aquele que você vai ter algumas informações do dia a dia, do relacionamento médico-paciente. Entendeu? E você fica sabendo desse assunto por meio de quê? De cartas que são mandadas para mim, do próprio paciente que diz para mim o seguinte. Doutor Stelio, eu queria saber o que foi que aconteceu essa semana. O paciente assistiu o meu programa e falou que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de relatório. Entendeu? Tá bom. Eu falei, vou falar. E é aqui hoje. O nosso, esse bloco, eu vou falar de novo em atestado médico, relatório. E vou falar também do paciente que está vindo direto para a gente. Vindo para quê, doutor Stelio? Eu não sei se vocês sabem, mas o governo federal liberou um ofício, uma lei pedindo uma orientação para que o INSS diminuísse o tamanho do rombo. E como é que eles vão fazer isso, né? Simplesmente botando você que está com benefício e ganho para fora. Entendeu? Quer dizer, você vai lá, passou três meses que você tem e você precisa passar de novo com o médico. O médico, dependendo do tempo, e aí que está aqui o objetivo maior desse bloco hoje, de comentar de que que se trata, gente. Você está deixando para a última hora. O que que acontece? É, você está vindo depois de seis meses, um mês, seis meses, dois anos, vindo para mim. Aí o que acontece? Você chega lá no consultório. Olha como é que é, pessoal. O paciente, ontem então foi dia disso, né? O paciente chegou para mim e falou, doutor, toma aqui, ó. Falei, o que que é isso? Falei, o que que é isso, pô? Eu falei, copia aí o laudo. Não, meu amigo, espera aí, pô. Não é assim, não. O que que você tem? Não, eu já passei para o médico, só que eu recebi a cartinha. E toma cuidado, você que tem benefício, já está seis meses, um ano. O governo federal vai te chamar, meu amigo. E o que que acontece? Você vai ter que voltar para o seu médico. Ah, você aí, fala, ah, ele custou muito caro, né? Ele não pode me atender. E você vai procair no consultório daquele médico que atende em clínica, é popular. Eu atendo em mais de vinte delas, não é verdade? E o que que acontece, meu amigo? Temos problemas. Por que que temos problemas? Como é que eu vou emitir um laudo para você, meu amigo? Se você, eu não te conheço em primeiro lugar. Para não acontecer, para não haver confronto, o que que a gente faz? A gente emite um laudo. Só que eu oriento, olha, você vai ser colocado na rua. Mas por que, doutor Estélio? Porque os seus exames é de um ano para trás. Se for de coluna lombar, é mais específico ainda, gente. Você tem que repetir uma eletroneuromiografia, a ressonância da sua coluna, tá certo? Se você está fazendo fisioterapia, cadê o relatório da sua fisioterapia? Ah, doutor, não tenho nada disso, não perturba não, não tenho dinheiro, não tive tempo. Pelo amor de Deus, doutor Estélio. Pô, copia logo isso aí. O que acontece é o quê? É que você vai ser colocado na rua, meu amigo. Você não quer aceitar, não é verdade? E aí você reclama. Ontem os três reclamam, mas eu emiti o laudo. Mas você pode ter certeza, se você não quiser ir, tá? Você vai ser colocado na rua. Então, estou deixando claro, porque esse programa aqui está passando em mais de 25 cidades, está passando na internet, está passando em Mogi das Cruzes, Itacoa, está passando em Guarulhos, está passando em Caieiras e você corre para lá para querer uma solução. Então, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte. Olha, não adianta você reclamar. O relatório do médico não valeu nada. O que não valeu é que o brasileiro, ele é desinformado e ele gosta de reclamar. Não é verdade? Então, é preciso que você receba essas informações e saber o seguinte. O governo brasileiro está chamando todo mundo e a ideia é reduzir 30%. Ou você entende isso, ou você precisa tomar ciência o seguinte. O médico não é culpado de nada. O culpado é você. Nós damos as informações. Eu vejo você daqui a pouco no próximo bloco, pessoal. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Jum de Imagem. Cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem. Cuidando sempre da sua saúde. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. criativafórmulas.com.br Criativa Fórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no terceiro bloco, Deu na Imprensa. Esse é o bloco que muita gente gosta porque são aqueles assuntos que saem na imprensa e você gostaria que um médico jornalista, e tenho que te informar que eu também sou jornalista, fiz faculdade de jornalista, tá certo? E você gostaria que alguém da área médica com formação em abordagem de assuntos jornalísticos discutisse o assunto. Pois é, o nosso assunto hoje é, saiu recentemente, faz duas semanas, em todos os jornais da Grande São Paulo, que os médicos pedem muito exame, mais do que os médicos americanos. Olha só, eu li a reportagem, um cara de paciente perguntou pra mim, e a reportagem, ela diz o seguinte, olha, e qual o médico brasileiro, principalmente de convênio, está pedindo em torno de 25% de exames, mais do que o médico americano, e por que o médico brasileiro faz isso? Aí a reportagem diz, primeiro, tem uns imbecis lá, diretores de convênio médico, que falaram o seguinte, ó, o médico provável, não falou diretamente o médico, né, ele cita assim, o médico pede mais exame, mas diz que a tomografia, a ressonância magnética, é o exame que todo médico está pedindo. Só que acontece o seguinte, na reportagem, aí que eu fico muito bravo com o meu colega jornalista da Grande Infância, né, ele não fala, ele não fala a visão do dia a dia do médico, ele não comenta o perfil, por exemplo, do brasileiro, ele apenas diz o seguinte, ó, o médico, parece que o médico do convênio, ele chega, o paciente chega, ele não exame, ele faz, ó, vai fazer uma tomografia, ó, vai fazer uma ressonância. E o pior de tudo, hein, pior de tudo, insinua que isso está enriquecendo, que talvez tenha alguma relação entre o médico comercial, naturalmente, entre o médico brasileiro e o dono de clínica de tomografia, de ressonância, alguma coisa desse tipo. Só que acontece o seguinte, desde que o mundo é mundo, sempre vai acontecer isso, não é só, né, no grupo dos médicos, os engenheiros fazem isso, né, os arquitetos fazem isso, sempre vai ter algum tipo de relação, de apoio, de viagem, agora, é preciso deixar claro o grau de honestidade do médico brasileiro, tá certo? Eu não acho que isso seja de praxe, não. Nós pedimos, sim, eu acabei de dizer aqui, que em contrapartida ao que os livros dizem, que o que os puristas falam a respeito de que o cefaliata, por exemplo, não pode, não há necessidade, se não houver, é, uma urgência, um red flag, que é a bandeira vermelha, de uma emergência do paciente, você pediu uma ressonância. Pelo contrário, na minha opinião, atendendo 40, 60 pacientes por dia, a maioria das vezes, eu peço sim, porque a responsabilidade é de quem está atendendo, não é de você, dono do convênio. Aliás, pelo contrário, né? Os donos de convênio, eles acrescentam, eles inventam uma série de empecilhos, de relatórios, para o médico ter acesso, o paciente ter acesso, por exemplo, a uma ressonância, a uma tomografia. O paciente não sabe disso, ele fica sabendo com programas como esse, né? Mas nós pedimos sim, pedimos bastante exames, e tem outros detalhes, que a reportagem não fala, né? Ele não diz, por exemplo, como é que é o paciente brasileiro, que chega no consultório do médico e já diz para a gente, ó, meu amigo, eu quero uma tomografia, eu quero uma ressonância, não tem como. E você acaba, eu ontem acabei de fazer quase 40 minutos de história, e o doente vira para mim e diz o seguinte, você não vai pedir uma ressonância, não, doutor? Eu vim aqui para isso, pô. Como é que você faz, meu amigo? Ah, eu respondo a você daqui a pouco, tá bom? Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Margem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 E o WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Margem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para a sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Margem. Cuidando sempre da sua saúde. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta de novo no programa Mania de Médicos e esse é o terceiro e último bloco deu na imprensa. Nós estamos falando aqui que a reportagem que saiu nos jornais de São Paulo, ele fala sobre o médico brasileiro em termos de 25% a mais de solicitações do que o médico americano. E eu estou dizendo para vocês, como médico que faz uma série de ambulatórios, medicina do trabalho, saúde pública, patologia clínica, de neurologia, neuropediatria e neurocirurgia, que eu tenho informação, há essa necessidade sim. Só que eu não aceito essa informação de que o médico brasileiro pede mais. Pede mais porque também não foi explicado na reportagem como é que é o estilo de vida americano, que eles são mais educados, eles têm mais informações, eles não têm lá o doutor Google, o médico brasileiro sofre uma pressão do passe. Olha, eu li aqui lá no Google, no doutor Google, de que essa manchinha aqui, essa pancadinha que eu tive na cabeça, tinha que fazer uma ressonância. Meu amigo, foi quanto tempo faz isso que você teve isso? Ah, faz 10 anos. Espera aí, cara. Não há necessidade. Vamos fazer primeiro um eletroencefalo. Ah, doutor, então não vale a consulta. Então, se eu não pedir o exame, a reportagem não comentou sobre isso. Você pode estar achando, pessoal, que está cansativo, mas você precisa ficar sabendo disso, do que sai. Porque a reportagem, ela não fala sobre isso, não. Ela não dá detalhes. Ela não dá visão sobre isso, entendeu? Aí o que acontece? Você já chega. Se algum dia acontecer, eu ponho o doente para fora imediato. Está ganhando, né, doutor Estélio? Está ganhando aí porcentagem para pedir aí tomar. Nunca falar. Porque um dia que falar, eu ponho para fora na mesma hora. E o cara tem que realmente provar isso. Você vai dizer para mim, você quer me dizer que não tem colega seu que está andando de bem-ne-dado porque pede assim, elas vão ter. Olha, meu amigo, se tem, eu não acredito nisso, entendeu? Canalha tem tudo que é local. Agora, você precisa também compreender de um outro lado, que a reportagem também não fala. É o seguinte. Ó, nós médicos trabalhamos em conjunto. Eu, por exemplo, como tenho uma formação de neurocirurgia, eu fiz residente de neurologia e neurocirurgia, hoje trabalhando muito mais como médico de família, eu tenho um compromisso com o meu paciente. Ele sabe quando ele vem no meu consultório, ele não sai de lá. Se eu não tiver um diagnóstico, não só o diagnóstico, mas também o tratamento. Mas antes disso, se ele precisar fazer algum exame, ele vai ser direcionado para um local e isso é diferente de você ter qualquer ligação comercial. Eu tenho, por exemplo, clínicas de imagem que o colega é especialista em neuroradiologia. Então, por que eu vou mandar para o Zé da Esquina, que me perdoe esse termo de estar falando assim, mas por que eu vou mandar para o indivíduo, para a clínica que eu não tenho acesso, se eu tenho aquele colega que se eu tiver uma dúvida, eu ligo para ele e ele, ou eu vou lá, ou ele para a videoconferência, ele me dá todas as informações. Por que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. Eu vou mandar para aquele colega que está. Eu sempre conto a história o seguinte, eu tive um paciente na cidade de Caíra, que teve uma senhora que teve uma suspeita de um aneurisma. E aí eu mandei para esse serviço de confiança. A mulher estava com muita dor de cabeça, com rigidez de nuca. E aí, o que eu fiz? Não tive dúvida. Mandei para ele. O paciente foi, pagou a ambulância, pagou de urgência, anjo-resonância, e voltou para mim. Eu olho tudo, olhei, olhei, olhei. Falei, estou com dúvida aqui atrás. Não estou conseguindo entender. Liguei para ele. Entendeu? Aí eu falo, meu amigo, eu preciso saber aí. Cadê o doutor X? O doutor X foi para o barro chato. Falei, então, está bom. O cara é sexta-feira, um chato como eu, mas o chato aqui trabalha até 10 horas da noite. E o meu doente, particular, eu mandei para ele. Aí a mulher, doutor, lamento te informar, mas o doutor X, está no Guarujá. Então chama quem deu o laudo, meu amigo. Não está para fazer isso para mim, por favor? Olha, doutor, ela deu o laudo para o teleimagem, entendeu? E ela não está aqui agora. Pessoal, olha a minha cara. Só não vou falar o que eu disse, porque na televisão não pode. Você quer saber de qualquer coisa? Chama ele. O cara teve que vir do Guarujá. Olha que cara chato que eu sou. Ele voltou do Guarujá e fui lá onde é que ele estava. Vamos discutir isso aqui. É ou não é um aneurismo isso aqui, meu jovem? Porque a paciente vai ser operada. Ou você me diz, me confirma que eu estou em dúvida. Não, Stéria, isso aqui não é, isso aqui é uma alteração, coisa e tal, né? Então, vamos assinar nós aqui. E aí sim, eu liberei o paciente, o paciente ficou internado, liberado assim, não foi, a equipe de neurocirurgia foi desarticulada e o paciente, a família teve a certeza de que está com confiança que o paciente, e a mulher saiu muito bem, obrigado, não teve problema nenhum. Isso é para você ver que nós, como médicos de família, que é o que nós trabalhamos, hoje o médico que não fizer isso, ele perde o doente dele, com certeza, tá certo? Então, essa história de dizer que o médico brasileiro pede, pede porque há uma necessidade. Então, eu acho que quando tem que ser feito reportagem para chegar a vocês, tem que ser mais bem explicado. Pessoal, está acabando o programa, eu quero agradecer aqui a audiência de vocês, tá? Esse programa tem ido muito bem, em todas as cidades que eu estou. Eu queria mandar um abraço aqui para as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Moraes, Tapete Ninga, para Gabi, lá para o Saci, o restaurante, em Caieiras, para o pessoal do Mauro, que é grande amigo da gente, tá certo? e convidar vocês para irem até no YouTube, no canal Médico Medicina, em pauta, se inscreverem, que tem diversos vídeos explicativos. Muito obrigado e continuem com a programação da TVR. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Margem, cuidando sempre da sua saúde, de Médio, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes, Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas.